Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim fazer uma aula de artesanato com vocês, que é um artesanato muito facinho de fazer, que vai poucas coisas e não são caras as coisas que vai fazer, tá? Pra você fazer aí pra sua casa, pra você vender, tá? Vamos lá? Ó, vamos precisar de seis círculos para as folhas, cinco para a folha e um para encapar, você dê um de 20 centímetros e cinco de 18 centímetros, tá? Para as folhas, um para encapar e outro, e os outros para as folhas. Para as pétalas, vai ser amarelo. Aí, vamos precisar de 11 desse, 11 desse círculo, ó, de 15 centímetros. 15 centímetros e meio, tá? Uma argola acrílica, eu comprei essa grande, que não tinha da menor, tá? Aí, você escolhe se você quer grande ou que é menorzinha. Um CD, fita de cetim, da largura de 2 centímetros, linha e agulha, uma tesoura e a cola quente, tá? Vamos lá, encapando agora, vamos encapar agora nosso CD. O verde, se você achar que tá muito transparente, você pode usar um papel aqui, tá? Eu fiz assim que vai ser pra mim, então não tem importância, ó. Vamos alinhavar, como se fosse fazer um fuchicão, ó. Enfia aqui, ó, super fácil. Até quem nunca fez, vai fazer, que é super facinho. Eu medi no prato de casa aqui, eu fui achando prato, tampa, tá? Nesse tamanho, fica super facinho de fazer. Você risca com a caneta e depois corta, tá? Vamos alinhavar aqui, ó. Ó, já cheguei no finalzinho, ó. Enfia aqui, volta e puxa. Aqui, ó. Vocês vão ver como que é facinho, fica um artesanato muito bonito, tá? Ó, enfia agora o seu CD aqui. Pode ser linha de pipa, tá, pessoal? Eu tô costurando com linha de costura mesmo, aquela que eu tenho em casa, tá? Ó, dá uma puxadinha assim, ó. Ele fica desse jeito, tá? Aqui, ó. Vamos dar um pontinho aqui, só pra dar uma firmeza, ó. Dá uns par de pontinho. Aqui, ó. Mais uma vez. Enfia aqui, ó. E puxa. Vamos cortar a linha. Ó. Ó, ficou dessa forma, tá? Agora, vamos para as pétalas. É super facinho, viu? Ó, vamos dar um nozinho na linha. Vamos dobrar, ó. Assim. E mais uma vez, ó. A hora que você for costurar, sempre põe pro mesmo lado. Se você for começar por esse lado, comece, termine sempre pelo outro, tá? Ó, dessa forma. Eu vou começar pela verdade, tá? Ficar todos pelos mesmos lados, ó. Vamos enfiar aqui, ó. Vamos levar. Abar. Dá uns pontinhos juntinho, ó. Pra ficar bem bonitinho. Até quem não sabe costurar, vai fazer, tá? Puxar a linha. Tá? Agora, vamos fazer todas, todas e ficar presa na linha, tá? Ó. Ó, vamos fazer com o próximo, ó. Enfia aqui. É a mesma coisa. E alinhava. Segura aqui e vai alinhavando. Você vai fazer com todas as pétalas, assim, segurando na linha, tá bom? Vai ficar tipo um varalzinho. Eu vou fazer com todos e volto com vocês. Ó, pessoal. Já estou na última, ó. Faz assim, bem na beiradinha, ó. Fio e volta. Estou já na última. Agora, agora, vamos... E fica dessa forma, ó. Todos virados pelo mesmo lado, ó. Você tá vendo? A aberturinha, ó. Todos os pernões para o mesmo lado, tá? Aqui, agora. Naquele nozinho, você dá uma puxadinha aqui, ó. E enfia aqui dentro, tá? Aqui, ó. Aqui, ajeita com cuidado, ó. Aqui e vai puxando. Vai em cima do seu CD. Vai ver o tamanho que você quer, ó. Se quiser mais fechadinho, mais abertinho. Tá? Aí, é da sua preferência, ó. Eu quero assim, ó. Agora, aqui. Você dá um nozinho, assim, ó. Dá uns treinta e pontinho. Pra segurar o pontinho. Ó, vocês estão vendo? Vou dar mais um. E vou enfiar a linha, ó. Ó. E vamos cortar a linha. Tá? E vai ficar dessa forma. Aí, ó. Que você for colar aqui. Tá? Aí, você ajeita. Agora, eu vou pôr linha na agulha. A gente vai fazer o verde, tá? Ó. Agora, vamos fazer o verde. O verde é a folha, ó. Pessoal, ó. Eu cortei. E queimei com a vela, assim, do ladinho, ó. Nas pontinhas. Vamos ficar desfiando. Porque esse tecido aqui é o failelete, viu? Se você quiser fazer com cetim. Ou com... O que você tiver na sua casa. O tecido que você tiver, ó. Você pode fazer, tá? Que todos os tecidos dão certo. Vamos enfiar aqui, ó. A mesma coisa que você fez com o amarelo. Você vai fazer com o verde. Só que agora, você vai cortar a linha, tá? Eu vou fazer uma. Você pode fazer pra vender. Fazer pra sua cozinha. Tá? Pra dar de presente. Que é um pano bem baratinho. Paguei oito reais no metro. Vem bastante. Você, você dá pra fazer bastante, tá? Ó. Deixa eu ajeitar a linha aqui. Que embramou. Ó. Ela fica dessa forma. Agora, você pega. Dá uns pontinhos aqui, ó. Pra segurar, tá? Não faz mal a cor da linha. Tá bom, pessoal? Porque fica escondido. A hora que você coloca a cola quente, vai ficar escondido, tá? Ó, pessoal. Já fiz todas as minhas folhas, ó. Tá? Todos da mesma largura aqui. Calinha. Ó, pessoal. Esqueci de falar no começo do vídeo. Do marrom, que era o miolo, tá? Do plumante. Se você não tem plumante, pode ser manta acrílica. Aí, você só faz o quê? Só desfia. Tá? Que é uma coisinha que você tem na sua casa. Se você fazer artesanato aí. Ou de um travesseiro velho que você tem na sua casa e não usa mais. Pode arrancar e pôr também, tá? Ó, eu tô usando dois, porque ele é bem transparente, o meu marrom. Se o seu for escuro, eu só uso um círculo. Vou alinhavar aqui, ó. A mesma forma que eu fico as outras peças. Aí, já volto com vocês. Já fio o círculo, ó. Agora, eu vou pôr o plumante. E vou fechar, ó. Põe um círculo assim, ó. Põe um fuxico. Um fuxico e põe um enchimento, ó. Passa pra lá e pra cá. E dá um nozinho, tá bom? Ó, pessoal. Tá tudo pronto. Agora, vamos colar o girassol. Ó, com pouquinha cola, ó. Você põe pouquinha cola aqui, ó. Nas pontinhas aqui. Vai colando aos pouquinhos. Vamos pôr a parte de cima, ó, do girassol. Ela fica super, super bonita, viu? Ó. Dá uma seguradinha aqui. E vai colando aos pouquinhos, tá? Agora, vamos colar a folha. Vamos colar lá embaixo, ó. Primeiro, vocês colam lá sempre as pontinhas. Depois, colam os meios, tá? Aqui, ó. Ó, ela vai ficando assim, ó. Você vai colando e ajeitando, tá? Dá uma coladinha aqui dentro, ó, pra segurar. Ó. Dessa forma. Dá uma apertadinha. Tá? Aqui, vamos pôr... Aquela fita que se segura ela, tá bom? Ó, vou medir pra vocês quando que é. Eu cortei com 20 centímetros. Aí, você corta se você quiser maior, quiser menorzinho, ó. Vamos pôr aqui. Vamos colar aqui. Em cima desse aqui, ó. Dessa forma. E cola aqui, ó. Ó. Aqui tá quente. Agora, vamos passar mais aqui. Colar a folha inteira. Ó. Cola e segura. Colou a folha? Agora, cola a pétala, tá? Tá? Aqui, ó. Com cuidado aqui. Vou colar mais... Vou colar todas aqui agora, tá? Ó. Já colei todos os verdes, ó. Passei cola aqui e fui colando. Agora, eu vou colar os amarelos, ó. As pétalas amarelas, ó. Só um pinguinho de cola, ó. Bem embaixo aqui, ó. E cola e aperta, tá? Cola e aperta. Dessa forma. Ó. Já colei todas. Olha que lindo que tá ficando. Agora, vamos pôr a argola. Eu cortei uma fita de 25 centímetros, tá? Vou pôr aqui, ó. Agora, você centraliza mais ou menos aqui, ó. E cola aqui também. Passo uma colinha aqui, ó. Pra colar a fita. Uma na outra, ó. Dessa forma e aperta. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Enfia ele aqui, ó. Coloca aqui. Se você quiser pôr debaixo das pétalas, primeiro colar a fita, depois colar a pétala, pode ser também, tá? Eu fiz assim, porque eu achei mais fácil. Porta, pão de prato, tá? Ó. Agora, vamos pôr o miolo. Põe cola quente no meio, ó. Em volta. Bem coladinho, tá, pessoal? Depois, a gente limpa essas rebarbas de cola. E vamos pôr o miolinho. Segura um pouquinho. Pronto. Tá feito o nosso pano de prato, ó. Olha só que lindo que ficou. Pra você fazer na sua cozinha, ó. Pra você vender. Fica uma coisa bem bonita e chique. Tá? Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.